Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos a mais um episódio de Pluto Currency aqui no canal do The Machine, mais um prazer ter vocês comigo, já tem um tempo que eu gravei os últimos episódios, galera, eu tive que dar... Perdão, eu tive que dar uma revisada aqui nas coisas que estavam acontecendo, e eu bolei alguns planos, eu não sei se era exatamente o que eu estava pensando naqueles dias que eu tinha jogado, mas eu tenho novos planos, até onde eu saiba ainda não saiu outra atualização do jogo, Eu confesso que eu tenho que olhar de novo, mas até onde eu saio, pelo menos eu não recebi nenhum e-mail, nem nada, e galera, eu estava dando uma olhada aqui, nossa condição está muito boa, porque a nossa empresa está lucrando muita grana, essa empresa aqui nem vai requerer grandes manobras, coisas desse tipo, para a gente fazer ela lucrar, ela já é uma empresa que lucra por si só, então a única coisa que a gente tem que fazer é manter, A gente tem que manter, a gente tem que evitar riscos de strikes, evitar risco de acidentes, vocês vão ver que tem alguns eventos relacionados quando você tem empresas de trabalhadores se revoltando, coisas desse tipo, não exatamente strikes, mas alguns eventos da população se revoltando com a empresa no local, então existem algumas coisas assim dentro desse jogo, De qualquer forma galera, eu dei uma olhada aqui por cima, eu não olhei a fundo ainda essas coisas, aparentemente a nossa empresa ainda é a que mais lucra da nação, é bem isso, então o que eu quero fazer nesses próximos movimentos? Ok galera, pequena interrupção do Akin aqui, então como eu estava dizendo, a nossa empresa é a que mais lucra da nação, então o que eu quero fazer aqui nos meus próximos mesmos, meus próximos rounds, vocês vão ver o que eu estou fazendo, Eu vou tentar ruxar e comprar as ações dessa empresa o mais rápido possível, eu quero que o mínimo possível das minhas ações caiam no meu oponente, porque do meu oponente eu nem consigo negociar, está vendo? É impossível, então como essa empresa aqui vai ser uma das empresas que vai mais lucrar, ela vai estar na minha mão, eu vou estar controlando, eu já controlo a maior parte dela, eu quero tentar minimizar o lucro do meu oponente comprando o máximo de ações possível, Eu vou fazer isso sempre no início do turno, porque o oponente também faz isso no início do turno, certo? Ele gasta todo o dinheiro dele em ações e é isso, tá? Então eu vou ter que fazer isso no início do turno também, para evitar que a maior parte das ações caia na mão dele, é isso galera, não tem muito segredo, tá? Vamos deixar o tempo passar aqui? Vou deixar o tempo passar, se acontecer algum leilão no início do jogo, a gente tenta fazer alguma coisa, mas no geral não vai dar para fazer igual esse leilão aqui, Esse leilão a gente pode tentar participar dele, porque ele está no início do round, né? Mas, I don't know, sinceramente não sei, eu deveria tentar minimizar agora, agora eu estou jogando contra o meu oponente, Eu não estou jogando exatamente para lucrar o máximo, porque lucrando mais que ele eu já estou, certo? Lucrando mais que ele eu já estou, olha só, Nesse momento, ele, vamos aqui em assets, no RSD, ele está lucrando 454 mil, eu estou lucrando 634, então nossa empresa está lucrando muita grana, Quanto mais ações eu tirar da mão dele, melhor, olha só, nas ações dele tinha alguém falando, ah, você não acha que ele está lucrando assim também, Por causa das ações das outras empresas e tal? Sim, ele estava lucrando naquela hora que sofremos strike e tudo mais, bem por causa das outras empresas? Sim, com certeza, só que olha só, ele tem 33% das nossas ações, da nossa empresa, e ele tem 1%, 0,36, 0,37 de outras empresas, Então isso aqui é mínimo, é bem pequeno a quantidade de dinheiro que ele faz nesses lugares, comparado com a quantidade de dinheiro que ele está fazendo a Polistar, tá? Então, nós temos que tirar dinheiro da mão desse cara, ah, tapete de urso eu vou participar, tapete de urso sempre é, pode trazer bons lucros, Ah, 60, isso aqui dá para pagar até uns 80, tranquilo, tapete de urso vale bem, 84 pode ser, mais do que isso eu não vou pagar, não, 92 eu não, sorry, não, 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 Ficou muito acento para mim, 90 mil, 100 mil, definitivamente eu não pagaria, então o que eu vou fazer galera? Eu vou comprar ações, tá? Eu vou comprar as ações da minha empresa, é isso, não tem muito o que fazer, isso aqui vale 573, é isso? Aparentemente vale 573, eu poderia usar alguns agentes nesses caras? Not come to the negotiation, porque ele é alcoólico, ok? Eu deveria usar alguns agentes nesses caras, para ficar mais fácil negociar com eles, para ficar mais fácil negociar com eles, eu acho que eu vou fazer isso, o cara que tem mais ações é você, o William, e ele gosta bastante de mim, e ele é o cara mais difícil de negociar, eu acho que eu vou fazer isso com ele, eu vou usar um agente, tá? Tem um agente aqui, deixa eu achar qual é, é você? Não, não é a cortesã, eu acho que era o cardeal, eu acho que era o cardeal, deixa eu olhar, não, 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 o cardeal, tem um agente aqui, é você então, né? Ele tira toda a parte diplomática, toda a habilidade diplomática do cara, para negociar, eu vou usar um desses agentes, o cara gosta de mim, né? Esse é o problema, ah, eu vou usar, whatever, eu vou usar, eu vou usar, eu preciso de 10 dias, 10 dias para esse agente ativar, então, eu estou usando o agente, nesse cara, perfeito, e eu vou negociar com esse cara aqui, Não deveria ter usado o agente, então, né? Não faz muito sentido, mas ok, ah, 296 mil para ele me vender todas as ações, vamos tentar negociar A coisa não está das melhores aqui, vamos tentar por aqui, a gente vai para um segundo round, acho que ele negociou, acho que ele negociou, não, ele aceitou, a gente vai para um segundo round, onde eu vou tentar diminuir o preço Não sei se vai rolar, 5%, melhor do que aqui, acho que rolou, hein? Rolou, hein, galera? Hum, delícia Delícia, comprei um pouco mais barato, 313 mil, já estou de grana nele aqui, isso está ok, né? Olha só, nosso oponente, ele já negociou também, está vendo? Ele já comprou a parte, ele comprou do William, filho da mãe Filho da mãe, ele comprou desse cara aqui, ok, whatever, e esse cara aqui eu não tenho acesso, eu preciso comprar uma pintura para eu conseguir ter acesso a ele Tá, ele vai chegar nos 40% provavelmente das nossas ações, né? É isso, galera, não tem muito que a gente possa fazer, esse cara o que ele quer fazer? Buy, não, eu não vou vender ações da minha empresa, tá? Eu não pretendo vender ações da minha empresa Esse cara aqui, ele está aberto a negociar agora Vou comprar esse restante de ações dele, ok? Parece bom, um pouco mais barato, com um buy a chance Perfeito, negociado com sucesso Foi muita grana, mas está ok Estamos aqui com 100 mil mais ou menos na mão ainda Eu preciso de um quadro, galera, eu preciso muito de um quadro Para conseguir negociar aqui com o Patrick, tá? Eu quero muito esses 3%, vale 196 mil Eu não tenho 196 mil por enquanto Vamos deixar o jogo rolar aqui um pouquinho Uma lei, essa lei não me interessa provavelmente Vinho, esse leilão talvez me interesse, de fato me interessa, vamos participar Até 37 mil, então até uns 32 ainda está valendo a pena Achei que a gente ia comprar, galera 34 é o máximo que eu pago, eu não vou pagar mais do que isso Compramos por 34 Vamos deixar o tempo passar aqui mais um pouco O round passar Eu acho que ele está... Eu acho, tá? Eu acho que ele tem condições de negociar com o Patrick Jones Ele tem 160 de influência, então definitivamente A lealdade é menos 100 Ele tem 93 de influência 93.9 Ele tem influência exata Para conseguir negociar com esse cara Holy Jesus Crap Pera aí Será que eu consigo usar um agente? Eu vou ser Tenta aumentar minha influência, por favor Vamos fazer isso Vou pagar para esse agente Para ele tentar aumentar minha influência E eu vou usar um agente Nele, a cortesão mesmo Para aumentar, para diminuir A quantidade de influência que eu preciso Para negociar com aquele cara Porque o nosso inimigo já consegue negociar E eu quero muito esses 3% de ações Eu quero muito Hora de usar agentes, galera É isso É isso Mais um leilão 44 mil Vamos participar Por que não? Começar a negociar essas coisas Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês, galera Que eu vou mostrar já já São as novas habilidades que nós temos que adquirir, tá? Simplesmente porque nós estamos controlando a empresa agora E não exatamente investindo em ações Muda bastante isso no jogo Olha só Coisas que nós vamos ter que colocar aqui no nosso personagem Management Porque isso aqui aumenta a velocidade de pesquisa A velocidade de trabalho do CEO Isso aqui faz uma enorme diferença Vocês não tem noção Isso aqui Isso aqui Uau Além daquilo ali Nós vamos precisar de When is the Loans Isso aqui para aumentar a sua empresa É extremamente necessário Você tem que pedir alguns empréstimos Isso aqui vai diminuir o interesse Que você tem que pagar pelos empréstimos Isso aqui é extremamente necessário E a outra coisa é grants Isso aqui aumenta a quantidade De grana que você ganha Quando você ganha alguma petição do governo Então isso aqui também é extremamente necessário Para a gente Então tem mais três coisas ali Todas A maior parte delas foge da parte da economia O que é bom e o que é ruim Tá ok Perfeito Vamos lá Hum Deu errado Deu errado Ok Eles valem isso Preciso que o Eu preciso muito que o turno passe Antes que isso aqui termine Ah Terminou Ah Deu errado também Não Deu certo Deu certo Confesso que eu não estava escutando o tic tac agora Ok Deu certo Acho Que vai dar para comprar os 3% dele Eu acho Vocês viram a quantidade de grana que nós estamos lucrando? Nós estamos lucrando quase 800 mil Quase 800 mil Quase 800 mil Ah Não O cara Uau Ele não Uau Uau Eu quero esses 3% Nossa Eu quero muito esses 3% Eu preciso muito Desses 3% Vamos lá Eu pago mais caro Não me importa Eu pago os 4% mais caro Não me importa Rolou Yeah Perfeito Perfeito galera Lindo isso aqui Lindo isso aqui Então agora Nós controlamos 61% dessa empresa Nosso inimigo controla 38 Eu vou até olhar O que o nosso inimigo está fazendo nesse momento Nesse momento What? Ah Nós estamos lucrando 900 Ele está lucrando 734 Então ele lucra bem menos que a gente Perfeito Perfeito galera Perfeito E a maior parte das ações dele Ele já começou a investir em outro lugar Na Globhead Acho que é isso Acho que na Globhead Vamos dar uma olhada agora Onde que nós vamos investir galera Antes de mexer em outras coisas Ele está investindo aqui Provavelmente a empresa que está mais lucrando No mundo 20% na Globhead Perfeito Vamos olhar outros lugares 19% em Tandem E Candid Bem parecido também Eu acho que eu cliquei no mesmo lugar Obviamente Aqui 23% na Asio Essa empresa aqui Vem lucrando bastante Os dividendos dela são de 85 Não é tão ruim Essa empresa aqui Ela vem lucrando bastante Tem que ficar de olho nela Tem que ficar de olho nela Tandem Perfeito Aqui nós temos É Kennings Que está lucrando 19% Qual que é o tamanho dessas empresas? Isso é só 12 milhões E você está lucrando muito E tem um dividend rate bem alto Tem só 4 caras Que compartilham ações E apenas um deles Que tem 3% Negociaria comigo Vocês querem ser Eleitos Ai não sei galera Eu preciso pensar Na minha próxima estratégia Aqui Eu estou com vontade Vim tentar controlar Uma empresa dessas também Tá? E fazer elas lucrar Mas em contrapartida Talvez eu devesse investir Numa empresa maior Para tentar lucrar mais A Globhead não é uma boa Ela lucra 20% Mas o dividendo dela É 80% Acho que não rola não Acho que foi um movimento ruim Do nosso Do nosso querido amigo Eu sinceramente Acho que foi ruim A Angel Master É uma empresa Que tem futuro Aqui Tá? Ela tem futuro Ela está lucrando O market cap dela É bem pequeno Ela é uma empresa pequena Em Em Tamanho de Trabalhadores E tudo mais Mas ela é uma empresa Que dá para fazer lucrar Where is the Illinois O Illinois aqui Essas empresas são gigantesas O market cap dela É gigantesco Tá vendo? Significa que nós precisamos De muito dinheiro Para ter 50% dela Ou seja Comprar elas Demoraria muito E as outras Não vale a pena Eu estou pensando Seriamente Comit Galera Eu estou pensando Seriamente Tem a Zenith O dividendo dela É pequeno Estou pensando Seriamente Em vir para cá Para a Georgia E tentar comprar E tentar comprar Essa empresa Que é a Kenix Deixa eu dar uma olhada Se o preço O profit dela Vem subindo Vamos olhar aqui Galera Revenue Profit Margem Na verdade Caiu 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 por 2 turnos Seguido E agora Subiu um pouquinho Isso significa Que a margem de lucro Dela Provavelmente É próxima a isso Que ela está mostrando Mesmo Isso significa isso Tá? A margem de lucro Dela É provavelmente isso Eu vou Deixar o turno Passar mais um pouquinho Não tem muita coisa Que pode acontecer Aqui Eu quero ver também A movimentação Da nosso Nosso amigo Deixa eu olhar Vamos olhar aqui Galera Vamos aqui Na lista de oponentes Ahn Nosso amigo Ele comprou ações Ele comprou ações Todas da Globhead Mesmo É bem isso Todas da Globhead Eu não acho que a Globhead Seja melhor Eu não acho que a Globhead Seja melhor Vamos tentar lucrar Nesse leilão de moedas Aqui 495 mil Começa com 194 Pode ser um belo lucro Aqui Comprar de 300 mil Essas moedas Vale muito a pena Ainda Vale muito a pena Comprar de 300 mil 350 ainda vale Ainda estou lucrando 399 ainda estou lucrando 408 Não vou Tá 445 Dá para parar Tá bom Vou levar Não vou pagar mais do que isso Não Perfeito Vamos continuar aqui Olhando Vamos deixar mais um pouco Do tempo passar Perfeito Nada exatamente aconteceu Deixa eu ver Deixa eu vir aqui Perdão Só dar uma olhada aqui Na nossa empresa Tá Tem 46 trabalhadores E eu pretendo aumentar O tamanho da empresa Deixa eu só entender Uma coisa aqui Você está tentando Diminuir esse valor Você está Aumentando o preço De venda Isso está perfeito Você está diminuindo O risco de acidente Isso aqui está ótimo Você está tentando Aumentar a produtividade Isso aqui também está ótimo O risco de strike Ainda acontece Eu deveria colocar Alguém para trabalhar ali De verdade Talvez até diminui Isso aqui Mas diminui o risco de strike O strike Ele realmente Me preocupa Você é preço de venda Isso está ok Você é produtividade Uma das coisas Nós temos que trabalhar aqui É nisso aqui Working rate e experiência Isso aqui vale muito Para esses caras Então eu vou tirar Eu vou Vou tirar esse cara Do preço de venda Por enquanto E deixar ele trabalhando aqui Deixar ele trabalhando aqui Acho que vai valer a pena Acho que vai valer a pena Além disso Quanto dinheiro de reserva Eu tenho aqui quase Meio milhão Quase meio milhão Certo? É, exatamente Eu vou deixar mais um turno Na verdade eu vou até diminuir O dividendo aqui Que eu quero aumentar Eu quero aumentar Essa empresa agora Foi para 722 mil Certo? Eu quero comparar O lucro do nosso amigo 320 Tá A diferença não foi tão grande assim Achei que seria maior Mas é melhor para a gente Porque assim nós vamos poder Expandir mais rapidamente Nossa empresa Vamos poder expandir Mais rapidamente Nossa empresa Que pena que eu não consigo Negocionar com ele É uma pena Agora no próximo turno Eu vou guardar Bem mais dinheiro Estou lucrando aqui 1.88 milhões Mais ou menos Significa que Sei lá 250 mil Mais ou menos Vão ser guardados Para a reserva Isso vai fazer Uma enorme diferença Para a gente A gente vai poder expandir A empresa bem rapidinho Ok? Ok? Vou passar mais um pouco Dos dias aqui Se alguma coisa acontecer Na Polistar Não Eu não vou vender Na Polistar Ah! Eu tinha esquecido Galera Eu tenho que dar uma olhada No governo aqui Qual que é a sua ambição mesmo? Qual que é a sua ambição? Que comprar uma coin Exatamente uma coin E você? Qual que é a sua ambição? Você quer Stock da UUP 20 mil ações da UUP 20 mil ações da UUP Acho que isso nós podemos fazer Vamos lá na UUP Eu adoraria comprar 20 mil ações dela De alguém que tem preço Você tem preço Se você não negocia comigo Filho da mãe Vou usar um agente em você Vou usar a cortesã Perfeito Deixar as coisas acontecerem E vou fazer isso Vou tentar ser amigo Da... Do governador aqui De alguma forma diminuiu Não fiz nada De alguma forma diminuiu Eu quero 20 mil ações Por favor Thank you Vamos negociar Eu quero o melhor preço possível Cara, ele aceita de qualquer forma É isso Ah, gastei 80 mil nessa brincadeira Ok Agora vamos lá no governador Where is the governador E aí você Vamos realizar suas ambições Quanto de lealdade você tem? Quanto de lealdade você tem? 54 Ok Eu tenho que conseguir os 50 Pontos de... Ah, vou ter que tomar um prejuízo de 90 mil aqui Pra conseguir a lealdade Ok É isso Perfeito Ganhei um agente Só que olha só agora galera Olha só agora Olha só O que que dá pra fazer Dá pra vir aqui na Polistar Hey Skill Grant Ah, eu tenho que arrumar o Grant E tenho que arrumar isso aqui Oh God Então não adianta ser seu amigo Eu tenho que... Ah Tá Eu não pretendo ser amigo desse cara Nós vamos já usar um detetive aqui nele Pra tentar fazer ele virar nosso puppet É isso Detetive ele demora um pouquinho Quadros Vamos participar Uau Sorry Não dá Ok Eu tô com 673 mil aqui Vamos negociar Vamos tentar fazer grana De um turno pra outro Simplesmente isso Vou pegar a melhor A que tá mais dando lucro aqui E é a Globehead mesmo Eu vou negociar E depois eu vendo essas ações Não tem problema nenhum Eu quero negociar com preço Quero negociar por preço Ahm... Tem bastante gente que tem preço aqui That's interesting Interesting Ahm... Pode ser você Eu acho que 73 mil Quanto que vale isso aqui? Vale milhões, né? Ah... Essa companhia é bem cara Ok, eu vou negociar com você Eu tenho 673 mil Negociar o máximo de grana que eu puder aqui Eu vou tentar comprar bem barato Hum... Talvez Foi Ok 17% mais barato That's ok Vai dar pra comprar mais um pouco Sobrou uma grana aqui Sobrou? 144 Perfeito No sharing holds aqui Vou ser 144 Eu gasto mais uns 35 mil Ok, isso aqui tá ok Bem mais barato O pessoal me acha bem fluente, né? Interessante isso Ok Ok, galera Negociou Perfeito Vamos comprar essas ações E só pra deixar claro de novo, galera Eu só tô comprando essas ações Pra aumentar o meu lucro De um De um turno pro outro É só isso, tá? É só isso Eu não planejo Tá? Eu não planejo Ah... Que... Ficar com aquela empresa De forma nenhuma Nós vamos migrar Nós vamos pra outro lugar Eu estou de olho aqui Só pra lembrar vocês Eu estou de olho aqui na Geórgia Eu cliquei na Virgínia, né? Aqui na Geórgia, na Canics, tá? Essa aqui é a próxima empresa Que eu pretendo controlar Porque eu não preciso investir Tanta grana assim nela Nós vamos controlar ela rápido E é uma empresa Que eu acho que eu consigo Fazer lucrar também, tudo bem? Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Acho que foi um episódio Muito proveitoso, tá? A diferença entre a gente E o nosso... E o nosso inimigo Tá gigantesca Uma das coisas Que eu tô com muita vontade de fazer Eu realmente tô com vontade de fazer É... Aqui no... É diminuir esse dividendo Se eu fosse isso aqui Pra 50% 646 mil Nosso... Nosso inimigo 544 Ainda seria 100 mil de diferença Mas significaria expandir muito rápido Essa empresa aqui Isso significaria expandir muito rápido Essa empresa Eu acho que nós vamos fazer isso Eu vou começar a guardar mais reserva Pra ela aqui Ela tá lucrando mais, galera Essa empresa aqui é maravilhosa Galera, é o seguinte Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Aquele abração do Arca Até o próximo episódio Onde nós vamos ficar Mais ricos ainda Tchau, tchau